Dois ladrões foram surpreendidos por um policial à paisana quando praticavam roubo à mão armada em um posto de combustível na Avenida das Araras, nas imediações do bairro Nossa Senhora Aparecida. As imagens do circuito interno do posto mostram claramente como o bandido adentrou a conveniência, rendeu duas funcionárias que estavam trabalhando no local e as obrigou a entregar todo o dinheiro. Mas o que ele não esperava é que um sargento da polícia militar estaria abastecendo e o militar, ao perceber a ação do infrator, imediatamente sacou de sua arma e rendeu o rapaz. No lado de fora, aguardava o menor que realizou o assalto, este rapaz de camisa verde. Todos os dois foram conduzidos à delegacia. As guarnições se mobilizaram, realizaram o cerco e chegaram no local. Imediatamente, fomos informados que um policial militar que estava rapazando realizou uma intervenção no local, conseguiu render um dos infratores que estavam de posse de arma ali dentro do estabelecimento e, posteriormente, conseguiu, com apoio de populares ali, a detenção de um outro indivíduo que estava lá fora, já aguardando esse indivíduo para a fuga ali do estabelecimento. O tenente da polícia militar afirmou que todo o dinheiro foi recuperado, assim como a arma utilizada no crime e as munições foram apreendidas. Os dois, de acordo com a polícia, são reincidentes no crime. Os indivíduos são contumados nessa prática de roubo, já foram encaminhados para a delegacia várias vezes nessas práticas de roubo em determinados comércios na cidade. Então, a partir de agora, esses indivíduos foram encaminhados novamente para a delegacia para as indivíduas de providências que o caso requer. Obrigado. Obrigado.